Dia 21 de junho, essa quinta-feira, completam 70 anos do lançamento nos Estados Unidos do primeiro LP da história. Bom, desde então, vários outros formatos apareceram e desapareceram. Veio a Revolução Digital, tirou a música do meio físico, botou na internet, no streaming. E o que aconteceu com o LP? Ele sobreviveu, está aí, temos vários lançamentos, ele continua tendo muitos apreciadores, tanto entre os velhos mais saudosos, o pessoal da antiga, quanto os mais jovens. E aí a gente pergunta, você sabe como se fabrica um LP? Você criou um caso de cálculo integral E para resolver este problema Eu tenho um teorema banal Estamos aqui na sala de corte, na fábrica da PoliSom, e é aqui onde todo o processo de fabricação de vinil começa. Esse áudio chega para a gente, geralmente, em um formato digital, através de um link ou um DVD. Por exemplo, se você manda para a gente um áudio em MP3, esse áudio vai ser recusado, porque nós temos aqui um mínimo de qualidade pré-estabelecido para poder seguir com o processo. Então esse áudio vem em um formato profissional, a gente coloca ele para dentro do computador e vai fazer uma análise para ver se ele tem um requisito mínimo para poder seguir adiante. A gente segue com esse áudio, ele já está todo formatado em um padrão e você tem que gravar individualmente o lado A e o lado B para cada vinil, para cada título. E uma vez iniciado esse processo, você não pode interromper, porque ele é em tempo real. Ao mesmo tempo que eu estou ouvindo a música, o disco está sendo cortado, está sendo gravado. O acetato de todo o processo é como se ele fosse a primeira matriz, na verdade ele não é chamado de matriz, porque na segunda etapa, que é na galvanoplastia, já existe essa nomenclatura. Então nós temos o acetato, que ele é a forma original do vinil. Tudo começa a partir dele. Começa nessa sala e a partir daqui a gente segue para a galvanoplastia, que tem todo o processo adiante. Lá na galvanoplastia, esse acetato vai sofrer todo um processo de tratamento, tratamento químico, de desengraxamento. Depois ele vai para um banho, onde vai ser formado toda a parte de eletrodeposição, vai ser formada uma matriz em níquel puro. Essa matriz, depois de pronta, ela é modelada para ser aplicada como uma na prensa. A gente utiliza um equipamento chamado extrusora, que é um equipamento responsável por fazer a fusão dos produtos, das matérias-primas, PVC, de toda a matéria-prima que é formulada. Então esse material é fundido a partir de uma utilidade, que é o vapor. É formado o que a gente chama aqui de uma panqueca, de uma bolacha. Essa bolacha vai servir como recheio, com dois rótulos em cada lado, e vai ser esmagado na prensa, para que então seja feito o processo de gravação, de cópia da música, do áudio, propriamente dito, no vinil, na matéria-prima vinil. Esse material é feito um acabamento, cortado a borda, e aí o disco vai para um processo que a gente chama de descanso. Ele fica por 24 horas descansando, para que todas as moléculas se acomodem naturalmente, se não é um processo formado, é uma troca de calor natural. Todos os discos vão para a etapa de acabamento, eles vão ser encartados dentro dos seus projetos, de acordo com os seus projetos gráficos, encartados dentro da capa, vão ser plastificados, e aí eles vão ser acondicionados em caixas de embarque, para ser devidamente encaminhados ou para o estoque, ou para o consumidor final, o cliente. A gente tem diversos equipamentos, toca-discos, que vai desde um de altíssima qualidade, de muito boa qualidade, a um de qualidade intermediária, até mesmo a um de qualidade mais inferior. Dessa forma, a gente consegue avaliar qual é o comportamento do disco em cada um desses equipamentos de qualidades distintas. se você pretende sustentar a opinião e discutir por discutir, só para ganhar a discussão.